Olá crianças, olá crianças, baixa atenção com esse vídeo para que vocês possam fazer atividade bem direitinho e que ninguém venha dizer que não foi bem explicado. Lembrando que o tempo tem que ser curto, porque nem todos podem acessar o vídeo por muito tempo, nem sempre a internet permite, então o tempo será curto e será bem objetivo. Bem, na primeira situação que nós vamos ter, o número que eu vou somar com 13 vai dar 17. Se eu tenho 13, então eu vou somar mais 14, 15, 16, 17. Então eu vou somar o quê? 4, 13 mais 4 é igual a 17. Aqui eu vou ter o mais fácil, o número que somar com 3 vai ser igual a 4, no caso 1. Qual o número que somar com 10 vai dar 13? Podemos contar com o 3, 11, 12, 13. Então, o número 3. E de 28 menos 4, faz o quê? 28, 27, 26, 25. Então, sobrou o quê? 24. É 14 mais 11, eu vou pegar o 1, 1 e 4, 5. 1 e 1, 2. Então, vou colocar 25. Aqui eu tenho, o número que somar com 9 vai dar 16, então eu faço 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vou ter o quê? 7, né? 7. Eu tenho 12, mas preciso chegar em 21. E vou usar meus dedos da mão, então. 13, 14, 15, 16, 17, 13, 19, 20, 21. Então, preciso de 9. 12 mais 9, 21. E de 9 para 14, eu vou precisar de quê? 10, 11, 12, 13, 14, 5 dedos, né? 9, 5, 14. Vamos prestar atenção nas respostas e como foi resolvido. Qual o número que diminuiu do 6 vai dar 15? Então, eu pego 6, 5, 11. Com mais 1, 21. Então, vamos fazer o seguinte. 21 menos 6 é igual a 15. Eu faço assim, 15 com mais 6, 15 com 5 dá 20. Com mais 1, 21. Aqui, então, vamos ter 13 somado com outro número. Vai dar 25. Então, 3 com mais 2 vai dar 5. 1 vai dar 2, 1. Então, nós vamos ter o quê? O número 12, né? 13 com mais 12, 25. Por quê? 2 e 3, 5. 1 e 1, 2. Então, vai dar 25. Não estou fazendo a conta do lado para a gente ganhar mais chefe do vídeo. Se fosse presencial, eu iria usar mais 3. Então, nós vamos ter 5 somado ao número que vai dar 13. Então, eu vou pegar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou usar o 8. 8 e 5, 13. 15 para 22. Eu vou usar 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu vou usar o 7. 15, 7, 22. E aqui, vamos ter 24 mais o 6. Então, vamos ter 25, 26, 27, 28, 29, 30. E vamos ter 12 com mais 13, que é a mesma operação que fizemos aqui. 25. Só fez inverter a posição, né? Era 13 com 12, agora 2 com mais 13. Aqui, é 26, menos 7, 19. Por que, professor? Porque eu tenho 19, aí eu faço 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Né? Então, eu pego 19, eu vou somar com 19, eu vou somar com 7. Então, vai fazer o quê? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu somei com 7, deu 26. E aqui, nós temos 11 menos 2. Eu tenho 10 dedos. Vamos colocar mais 1. E se tirar 1 dedo, 2, 10, fica 9. Se tirar mais 1, vai ficar... Então, nós vamos ter... 9 e 2 é igual a 11. Ou seja, de 10, se tirar 1, 2 vai ficar 8. Mas se não colocar mais 1, fica 9. Então, de 9 para 14, nós vamos fazer 10, 11, 12, 13, 14. Então, 9 e 5. 9, 5, 14. E, finalmente... Qual a diferença? Né? 2 e 11, 13. Então, a diferença é... 13 menos 11 é 2. Eu queria saber qual o número que vai dar lá em cima. Então, para isso, eu faço aqui 2, 1, 3. E só o número, então fica 13. Essa é a nossa explicação sobre a aula de alta. Procure responder essa atividade que nos apresenta no vídeo. Com qualquer dúvida, estamos esclarecendo. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula. Tchau.